Livro O que aconteceu da cruz ao trono de E.W. Canyon, capítulo 10 O que aconteceu na ressurreição? A ressurreição de Jesus foi o maior evento que já aconteceu, seja na dimensão dos sentidos, seja na dimensão do espírito. Satanás foi derrotado, o cabeça da nova criação é o vencedor e o exemplo para todos os membros da nova criação. Eles devem ser vencedores, senhores das circunstâncias e de todas as forças demoníacas. Cristo ergueu-se à plena estatura da sua divindade na presença do adversário. Ele despojou de si mesmo os principados e as potestades, o exibiu publicamente na presença de todo o inferno. Depois, tirando o troféu da mão do vencido, ressuscitou dos mortos. Podemos ouvir dizer Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18 Isso traz à memória a cena de Mateus 28, dos 5 ao 6. As mulheres haviam ido até a sepultura que estava vazia, mas um anjo estava lá e o anjo respondeu às mulheres Não tem mais porque sei que buscai Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. O Senhor do pecado, da doença, da morte e de Satanás morreu como Jesus, o Cordeiro. Ele ressuscitou como Senhor e sumo sacerdote. Venceu a morte e o túmulo. Quando Maria o encontrou, ela caiu aos seus pés, chamando-o de seu Senhor. Ele lhe disse O último grito de Jesus na cruz havia sido Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele pagou o castigo pela transgressão do homem e atendeu às exigências da justiça para então levar o próprio sangue como sumo sacerdote ao santo do santo celestial, a fim de fazer a redenção eterna. A ressurreição do Senhor Jesus liberou o amor, permitiu que Deus desse vida eterna, uma redenção perfeita, uma libertação perfeita ao homem escravizado por Satanás. Ela fez de Jesus o cabeça de uma nova criação. Fez do homem da nova criação um ser criativo que está na mesma classe de Deus. Daquele túmulo escuro veio a luz das eras. Agora podemos entender João 8, 12 Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. São homens de uma nova criação, um novo tipo, uma nova espécie de homens devem andar pela terra. Houve um tempo em que havia gigantes físicos sobre a terra. Agora existem gigantes espirituais. Existem os gigantes do conhecimento que vêm dos sentidos. Agora, com a revelação paulina desvendada, temos gigantes espirituais. João capítulo 1, versículo 4, agora brilha radiante. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus tinha a vida e a luz nele, mas ela não podia brilhar durante sua caminhada terrena. Então ele deu essa vida aos pequenos portadores da luz, a nova criação. Em meio à escuridão do conhecimento que vem dos sentidos, devemos resplandecer como luzes. A vida da qual Jesus falou com tanta frequência ia produzir a luz, a sabedoria, a habilidade criativa que o mundo nunca teve. Não havia existido uma mente criativa desde a queda do homem. Era a vida e a luz vindas do túmulo. Veio fluindo um brilho que iluminou o mundo. Alguém com inclinação poética teria um pensamento lírico ao ver Jesus vindo daquele sepulcro vazio, como se dando à luz vida, liberdade, amor e uma nova criação. Eles pensaram que havia se livrado de Jesus, mas aquele sepulcro vazio deu à luz milhões de homens Jesus. Quando percebemos o que a ressurreição de Jesus significou para a raça humana, ficamos impressionados. O sepulcro aberto deu liberdade às mulheres. As mulheres eram vistas como escravas. Mas hoje estão em todos os lugares nos quais a ressurreição de Jesus influenciou as mentes dos homens. A ressurreição deu ao homem um novo tipo de amor. O amor que o homem conhecia derivava do egoísmo. O homem natural não tem amor real, pois não passa de egoísmo refinado. Se o objeto do amor para quem ele escreveu poesias e músicas rejeita esse amor e ousa amar outro, seu amor se transforma em ódio e assassinato. Não há solução para o problema humano fora da ressurreição de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25 As guerras fatricidas que varreram as eras poderiam nunca ter ocorrido se esse novo tipo de amor que Jesus trouxe ao mundo tivesse dominado todas as esferas. Falamos sobre patriotismo que muitas vezes foi o pai do extermínio. Porque quando o mestre ressuscitou do túmulo em Jerusalém, ele deu ao mundo um novo tipo de amor. Um novo tipo de vida do qual nasceu um novo tipo de ética e um novo padrão de vida que destruiria a guerra, o ódio, o ciúme, a amargura e o egoísmo em todas as formas. Jesus viveu esse amor. De acordo com Paulo, esse amor é paciente, não maltrata, não procura seus interesses. 1 Coríntios 3, 4-5 Esse algo novo que saiu do sepulcro vazio é a coisa mais revolucionária que já tocou um ser humano. Ele nunca tira vantagem, ele nunca faz algo que não seja gentil. Ele não é conivente com a tirania ou com o derramamento de sangue. Ele dá à luz os homens da nova criação com a vida de Deus. Não apenas transferindo sua natureza aos homens, mas realmente entrando neles e fazendo do corpo deles o seu templo. Esse novo tipo de vida dá ao homem a capacidade para estar na presença de Deus sem sentimento de culpa, condenação ou inferioridade. Ele tira do homem o medo das circunstâncias, o pavor da velhice e o acovardamento dos fracos diante dos fortes. Ele tornou todos os homens iguais. Ele fez os fortes levarem os fardos dos fracos. Fez do mundo um lugar seguro para os bebês nascerem e serem criados. Um dia incomparável amanheceu com a nova criação. Foi um dia maravilhoso quando Jesus nasceu na manjedoura. Mas foi um dia incrível quando Deus fez provisão para a nova criação. Da manhã da ressurreição ao Pentecostes, aqueles 40 ou 50 dias estavam cheios dos planos de Deus para o nascimento da igreja. A manhã da ressurreição foi a manhã de todas as manhãs. Era o começo de um novo dia quando um novo tipo de amor deveria dominar, onde antes o ódio havia corrido desenfreado. A ressurreição de Jesus significou que Satanás foi derrotado. Seus escravos se tornariam seus senhores. Toda nova criatura seria vencedora. Um novo senso de justiça dominou onde o medo havia governado. O domínio destemido do antigo dominador de escravos havia sido desterrado. A nova criação é senhora. Quem é aquele que vence o mundo? Aquele que nasce de Deus. Vem 1 João 5,4,5 Resumo Se o mistério tem a capacidade de nos fascinar, então aqueles 40 dias foram fascinantes. Que eu saiba, só houve um livro escrito sobre esse tema. No entanto, as coisas mais marcantes ocorreram durante esse período. Após a ressurreição, Jesus levou seu sangue para dentro do Santo dos Santos. Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como o sumo sacerdote da nova aliança, a qual tinha acabado de existir quando ele levou seu sangue à presença da Suprema Corte do Universo. O sangue foi aceito. Esse sangue purificou o Santo dos Santos do Antigo Testamento que confiaram no sangue de touros e bodes e eliminou o pecado deles. Esse sangue selou a nova aliança. Só uma oferta era necessária. Jesus então pôde ir ao paraíso e proclamar aos santos da velha aliança que aguardavam que ele fez uma redenção perfeita, sacou cada uma das suas notas promissórias da expiação. Agora os santos do Antigo Testamento estão prontos para ir para o céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14,2 Eles devem ir e ocupar o seu novo lar. Entre eles estarão todos os que confiaram na promessa de Adão ao ladrão na cruz.